Impressões sobre A Missa do Ateu, de Honoré de Balzac. O curtíssimo conto, cujo título é tão intrigante quanto contraditório, foi publicado pela primeira vez no jornal Chronique de Paris, em 1836. O pequeno texto faz parte da comédia humana de Balzac, título dado pelo autor ao conjunto de sua obra literária, que totaliza 95 livros acabados e outros 48 inacabados, em que se retrata a sociedade parisiense entre 1814 e 1830, período conhecido como a Restauração Francesa, que corresponde à queda de Napoleão Bonaparte e à restauração da monarquia sob a dinastia Bourbon, primeiro com o reinado de Luís XVIII e adiante seu irmão Carlos X. A Missa do Ateu vai explorar os princípios e as ações de um homem importante na sociedade, de onde brotaria, na visão de outra personagem, um problema de consciência, enraizado na clássica oposição entre fé e ciência. Balzac adota um tom orirônico, hora de leve humor em várias passagens, o que dá ao texto uma característica leve, ágil e divertida, diferente, por exemplo, do estilo adotado em A Mulher de 30 Anos ou A Pele de Onagro, obras de Balzac lidas até o momento e que futuramente terão vídeos no canal. No Sarcasmo de Desplein, por exemplo, o autor passa algumas interessantes curiosidades sobre a história da Igreja Católica na Idade Média, como a guerra contra a seita sismática albigense entre 1209 e 1229. De um lado temos Desplein, um renomado médico e cirurgião abertamente ateu, do outro temos Bianchon, seu ex-aluno de quem se tornou amigo. Bianchon, antes de tornar-se médico, exerceu a profissão de cirurgião, o que para nós hoje certamente soa absurdo e incoerente. Ocorre que a fusão entre a cirurgia e a medicina ocorreu entre o final do século XIX e começo do século XX. Antes, não era necessário ser médico para tornar-se cirurgião. Inclusive, as cirurgias aconteciam em teatros, com plateia, sem qualquer protocolo de higiene ou mesmo anestesia. Para aqueles que tiverem interesse e estômago, sugerimos a leitura do livro Medicina dos Horrores, de Lindsay Fitzharry. O narrador acredita que o ateísmo de Desplein, sua descrença no antes da vida e no depois da morte, é responsável pela decisão de não legar seus conhecimentos e descobertas na medicina com a publicação de livros. Desplein não acredita em algo póstumo. Seus críticos o consideravam excêntrico e viviam a mal dizê-lo. Por si, Desplein diz não acreditar em alma porque nunca a encontrou enquanto tratava os corpos de seus pacientes. Já Bianchon era generoso, leal, de atitude nobre e virtuosa. Um rapaz de origem humilde que, mesmo após ascender socialmente, conservou hábitos simples. Bianchon torna-se aluno de Desplein e cai na sua graça. O mestre o convida para acompanhar várias consultas e procedimentos em seus clientes ricos, onde o pupilo começa a testemunhar algo da vida privada da high society parisiense, enquanto vai aos poucos conquistando a amizade do professor. Um dia, Bianchon vê Desplein entrar na igreja do santo Sulpício. Curioso e intrigado, vai espiá-lo e o vê ajoelhado diante de uma imagem da Virgem Maria. A seguir, assiste à missa e faz a oferta. No ano seguinte, o vê ir à missa novamente e decide saber mais sobre essa inquietante prática de um homem que não acredita em Deus, descobre que há 20 anos Desplein assiste quatro missas ao ano, instituídas a pedido dele. Desta vez, Bianchon confronta Desplein, que passa a contar sua vida. Um relato sobre a tenacidade e obstinação que podem ser inspiradores, mas também sobre o rancor que, ao mesmo tempo, o nutriu e o corroeu. Essa parte da narrativa é especialmente triste, nela encontramos o porquê da perda da fé em Deus. Fala também da batalha dos medíocres contra o Espírito Superior, onde vislumbramos o talento de Balzac em retratar as complexidades humanas. Ultrapassada essa parte mais sombria da narrativa, Desplein nos mostra uma outra face, profundamente grata por um desvalido e desinteressado benfeitor, um miserável que o amou como filho, Bourgeat, o católico fervoroso que amava a Virgem Maria. Também vislumbramos as origens da empatia de Desplein por Bianchon. Balzac narra objetivamente, deixando por conta do leitor a crítica, a reflexão. De nossa parte, o conto traz uma poderosa mensagem de gratidão e de honra, deixando-nos, fim da leitura, com a imagem de uma descida de tribulações, da perda da fé e um caminho de ascensão, talvez para seu resgate, por outros meios. Mostra a associação entre moral e o bem, independente de convicções espirituais. Chegamos aqui ao final do nosso comentário para o conto A Missa do Ateu, diamante da literatura, escondido nas milhares de páginas da comédia humana. Se gostou, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo!